A Escola Girasol tem como objetivo promover o desenvolvimento integral e harmonioso da criança, nos seus aspectos físico, intelectual, emocional e social. Para isso, os nossos ambientes proporcionam a segurança e os estímulos que a criança necessita para promover a sua criatividade, autonomia, responsabilidade, cooperação, autoconfiança e senso crítico. O nosso trabalho valoriza os conhecimentos que a criança já possui e as estimulam à aquisição de novas experiências, com a preocupação da formação de futuros cidadãos. As nossas salas, os nossos ambientes, eles são cuidadosamente pensados e construídos, inclusive, para atender às necessidades das crianças. Nós temos a biblioteca, onde a gente tem uma sala apropriada para a leitura e também usando os recursos audiovisuais. Nessa faixa etária do maternal, a gente usa muitos recursos artísticos para que a criança possa se desenvolver, como atividades com pintura, massinha e atividades sensoriais. Desde a pandemia, a Escola Girassol, que tinha um histórico de 20 anos de uma escola especialista em educação infantil, implementou também um ensino fundamental com turminhas do primeiro ao quinto ano, período da manhã e período da tarde. Nós também temos, desde a educação infantil, da turminha de 3 anos, as aulas de educação física, que são geralmente ministradas na nossa quadra de esportes. Um dos momentos preferidos das crianças são os momentos das brincadeiras. Para isso, a gente tem dois ambientes que eles mais gostam, que é a sala de brinquedo, a nossa brinquedoteca, e o nosso parque, nossa área livre. E uma das novidades de 2022 foi a implantação da aula de circo, onde, de uma forma lúdica, o aluno aprende brincando. E uma outra novidade que nós tivemos em 2022 foi a construção de salas novas para atender as crianças do quarto e quinto ano do ensino fundamental. Então, hoje nós já temos de primeiro a quinto ano, período da manhã e período da tarde. Um outro diferencial que a Escola Girassol tem são as atividades do período integral, tanto para as crianças da educação infantil, quanto para as crianças do ensino fundamental. No contraturno, eles fazem as tarefas e atividades lúdicas, e no outro período, eles estão em sala de aula. O respeito à individualidade do aluno, a excelência no atendimento aos pais, alunos e comunidade, excelência no ambiente de trabalho, confiança no trabalho profissional, afetividade entre os educadores e alunos. E esse é o nosso compromisso com a tarefa de educar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma